Foi aí que eu aprendi a fazer marketing de artista. Então eu falava com o rádio, eu falava com a EMI, que era a nossa gravadora, eu falava com o diretor de marketing da EMI, eu que fazia esse meio de campo, que eu era o cara que tinha o jogo do artístico, do marketing, da gravadora. Mas, infelizmente, aconteceu o acidente, eles faleceram, e aí, assim, numa semana anterior eu tinha tido uma reunião com o Boni, que é o pai do Boninho, o cara que mandava na Rede Globo, e depois do acidente deles eu voltei para a estaca zero. Tipo, eu teria que começar, eu tinha que começar tudo de novo. Porque isso também é uma realidade no nosso mundo da música. Eu sei que todo mundo que viveu esse momento, que já tinha ali idade para entender o que eram os mamonas, eu fui num dos últimos shows, um dos últimos shows deles acho que uns 15 dias, 20 dias antes, tinha sido em Sorocaba. Você foi? Sim, foi em Sorocaba. Isso mesmo. E eu estava nesse show. Então, assim, eu sei que todo mundo que viveu esse momento lembra exatamente onde estava quando recebeu a notícia. E eu imagino que para você é muito mais forte. Claro. Porque você estava ali vivendo toda a movimentação com eles. Você não tinha ido viajar para esse show? Não, não. Porque a gente ia para Portugal no domingo que seguiria. Foi na sexta-feira para sábado o acidente, a gente ia no domingo, exatamente. Tinha sido o último show deles que fechava... Fechava a turnê. No domingo a gente ia para Portugal e tinha uma história que a gente ia comprar máscara, essas que a gente usa hoje por causa do Covid, porque o Dinho queria descer em Portugal com a máscara, porque o Michael Jackson tinha dado na trilha que ia usar essas máscaras. Na época, eu estava usando o Michael Jackson. E aí eu não fui, estava super cansado e tal. E aí aconteceu o acidente. Foi muito difícil. Você estava em casa naquele dia? Estava em casa. Estava em casa. Estava em casa. Eu lembro exatamente do que eu estava fazendo, o que aconteceu, com quem falou comigo. Tudo. Foi horrível, né, cara? E aí a minha cabeça foi foda, né? Porque eu já tinha umas sequelas da época do trabalho e estúdio, né? Porque eu fiquei bem doente. Na época que eu trabalhava em estúdio... Você comentou que você ficou doente do quê? É, fiquei bem da cabeça, né? Porque eu não dormia. Eu dormia muito pouco. Dormia poucas horas. Comia mal. Era uma vida muito... Você teve o quê? Uma exaustão? Não, eu tive um problema, assim, que... Hoje se chama de síndrome do pânico, mas eu não dormia mais. Tipo assim, eu tive um problema que eu não dormia. Eu cheguei a uma hora que eu não conseguia mais dormir. Porque tanto que eu não dormia, que o meu corpo desaprendeu a dormir. Eu tenho problema de sono até hoje, até. Eu tenho várias sequelas dessa coisa louca do trabalho na música, assim, né? Mas nada que a gente não supere depois com o tempo, com maturidade. Mas eu, se não era um cara... Vamos dizer assim, hoje eu sou um cara saudável. Me cuido e tal. Tentando recuperar o prejuízo daquela época. Porque gastei muito. Que foi tenso, né? É. Aí mamona. A época de show, viagem, não sei o quê e tal. Minha vida sempre foi muito louca. Mas aí teve o acidente. E a única coisa que realmente eu lembro, assim, é eu ter voltado pra estaca zero. Teve um momento, assim, de alta procura por você naquele momento? Porque você seria a voz pra falar por eles naquele momento? Lídia? Alguma teve. Eu fiz... Dei uma entrevista pro Maurício Kubrusli, pro Fantástico. Foi a entrevista mais forte, assim. E... Mas aí, assim, eu também era muito conhecido. Eu já tava dando muitas entrevistas por causa do sucesso dos mamonas. Então eu não queria saber... Que eu era meio que o sexto mamona, entende? Tipo assim, quem era o cara que produziu? Creuzebeck. Musicalmente, quem fez isso, tá? É, o Creuzebeck. Você também produziu o... É, o Creuzebeck. Sou o famoso Creuzebeck. É o famoso Creuzebeck.